Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar o fora daqui. Tchau, gente! Valeu! É doido? Vou jogar esse jogo nada? Fala, gente! Tudo beleza? Eu sou o Artulirio Gamer e, bom, gente, hoje estamos com Five Nights at Freddy's 4, FNAF 4, aqui na área, eu voltei. Na última vez, sim, eu consegui me matar de susto. Mentira, meus amigos que se mataram lá de susto, né? Porque eu fui esperto, saí correndo, deixei meus amigos lá jogando. O que aconteceu? Eles que tomaram susto. Aí eu, nem tomei susto. Aí agora eu botei jogar sozinho aqui pra tomar susto de verdade. E, gente, hoje a gente não vai jogar uma partida normal, ok? Se vocês quiserem que eu jogue uma partida normal, a gente pode jogar, ok? E só lembrando, não tô na noite 5, eu sou o mod, ok? Mas a gente vai ter que vir aqui na extra, galera. Eu quero vir aqui na extra porque eu descobri várias coisas que a gente pode fazer nessa opção, galera. Olha isso. Os animatronics. Os animatronics. Ó, tem esse. Eu fui pego, eu fui pego por aqui, tá vendo isso aqui? Essa é a Chica. Eu fui pego por ela. Aqui, meus amigos foram pegos por esse aqui, né? Eles foram pegos, eu fui pego pela Nightmare Chica. Eles foram pegos pelo Nightmare Bonnie, ok? Também tem Nightmare Fox, Nightmare Freddy Beer. Eu acho que foi o Freddy Beer ou a Chica que me pegou. Eu vou ver depois. É... Plush Trap. Olha o tamanzinho dele. Que isso? Que isso? Making Fox. A construção do Fox. Uou! Olha como foi construído o Fox. Era uma bolinha, depois fizeram isso. Que massa, velho. Mas o Fox é feio, hein? Making Freddy Beer. Que massa, velho. Precisa me dar um susto, jogo? Tá, eu vou piscar. Ah, deixa eu ver. Ó, é a Chica que me pegou. Aí, ó. 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 Esse aí que me pegou. O que pegou o Adrien e o Lucas, meus amigos, foi esse aqui, ó. Foi repetido. Eu fiquei na hora da edição. What? E agora? Ah, eu resolvi colocar a câmera, porque eles iriam saber. Opa, esse aí eu não sabia não, hein? Ah, tá. Não foi. Ah, eu peguei o Freddy Beer pra colocar na capa do vídeo. Ah, não, velho. Sério? Não, velho. Ah, o bichinho. Gente, eu não sabia que o Trolls fazia isso, não, ó. Dá pra tirar um print? Tá, eu vou colocar isso na capa do vídeo. Isso aqui vai ser legal, hein? Fun. O Fun Witch. Blush Trap. Wow. Nightmare. Não, eu não vou jogar no Nightmare ainda. House Map. Wow, o Blush Trap vai ter que ver. Challenge. Wow. Tem Balloon Boy. Vamos tentar jogar com Balloon Boy. Fun Witch Balloon Boy. Bora, bora, bora. Balloon Boy, você não vai me machucar, não. Né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar o fora daqui. Tchau, gente. Valeu. É doido eu jogar esse jogo nada? Não. Alteceu algo? Alteceu algo? Oh, Tobete. Meu Deus, eu saí correndo aqui. Aconteceu alguma coisa, gente? Aconteceu alguma coisa? Ai, gente. Eu não sei qual é de piscar do Balloon Boy. Gente, eu não vou colocar Balloon Boy. Ah, não. Me dá assunto de novo, não. Shirtes. Danger Indicate. Pra que serve? Vamos iniciar uma noite aqui. Vai ser top, hein? Sexta noite, tem. Caramba. Esse modo extra é legal, hein? Gostei, hein? Gostei. 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 É lembração infinita. Travou até meu jogo. Cê é doido? Bugou tudo aqui, cara. Meu Deus. Tá. Gostei. Esse animatronics, cara. Meu Deus. Mas, então, galera. Foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Galera. Eu não sabia que tinha Balloon Boy no FNAF 4. Se vocês quiserem mais jogos como esse, vocês vão ter que explodir o dedo nesse like. Por quê? Muito like, hein? Merece muito like esse vídeo, hein? E se vocês quiserem mais uma gameplay de FNAF 3, vocês podem pedir à vontade. Porque um dos vídeos pode ser de FNAF 3, ok? Lembrando, tem vários vídeos que o FNAF ficou confirmados, hein? Então, fiquem bem ligados nesses vídeos que o FNAF, ok? Então, foi isso. Tchau pra vocês, pra todos. E fui!